E as secretarias municipais de Cuiabá estão arrecadando alimentos, eu falei agora há poucos aqui, hein? Alimentos e cobertores para entregar às famílias carentes, entre os dias de hoje e amanhã, quando chegará no estado uma frente fria mais rigorosa. O repórter Luiz Veira traz mais informações desta força-tarefa. Diante da frente fria, que tem a previsão de chegada aqui na região da capital, nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência está realizando uma campanha em parceria com todas as outras secretarias municipais para a arrecadação e entrega de cobertores, agasalhos e também alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade. A expectativa é entregar esses mantimentos em 54 bairros da cidade a pelo menos 4.500 famílias, conforme explica a secretária Helen Ferreira de Jesus. Uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, da primeira-dama Márcia Pinheiro, que todas as secretarias se envolvam nesse momento para atender a população mais vulnerável. Nós estaremos aí arrecadando agasalhos, arrecadando cobertores e também fazendo essa entrega, tanto para aquelas populações que moram em situações de área de risco, quanto para a população que está em situação de rua. Agora, entendendo que há um grande esforço a ser feito, uma grande demanda a ser atendida, a Prefeitura acabou determinando aí que todas as secretarias auxiliem nesse trabalho, né? Sim, com certeza. Nós pretendemos atender 4.500 famílias em 54 bairros aqui da nossa capital que já foram identificados e mapeados pelas nossas equipes técnicas dos CRAS. Para isso, a gente conta com o apoio de todas as secretarias municipais, principalmente na disponibilização de equipes. A gente precisa fazer com que esse agasalho e esse alimento chegue a quem mais precisa. Agora, as pessoas em casa, quem está assistindo também pode ajudar com doações, né? Há vários pontos aí que podem ser usados para a entrega desses mantimentos. Sim, com certeza. A gente conclama toda a sociedade, aqueles que possam estar doando um agasalho, um cobertor. A secretaria mais próxima da sua residência também é ponto de arrecadação. Agora, são vários bairros que serão atendidos, além da região central, locais onde concentram mais pessoas em situação de rua. E essas entregas já começam amanhã, tendo em vista que o frio está chegando já, né? Sim, com certeza. Nós já começamos o nosso cronograma de atuação aí por conta dessa frente fria. Amanhã, nós pretendemos atender mais de 300 famílias no aterro sanitário aqui da capital. E além do aterro, vários outros bairros aí, pelo que a gente conversou antes aqui, mais de 54 bairros devem ser atendidos, né? Sim, mais de 54 bairros nas diversas regiões, das áreas de abrangência do CRAS-CPA, Jardim União, vários assentamentos e ocupações irregulares que a gente sabe que tem uma população que precisa do atendimento. E você que está em casa pode ajudar também com doações. As doações podem ser entregues em qualquer secretaria municipal aqui de Cuiabá. As entregas começam a ser realizadas nesta quarta-feira e você também que busca mais informações sobre a campanha pode ligar no telefone 3645-6806. Com imagens de Newton Oliveira e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira para o Cidade Alerta MT.